Vamos conversar? Conversa com a mamãe. Hein? Oi? O que você está fazendo? Hein? Está com sua luz? Opa! Está com sua luz, minha filha. Hein? O que foi? Hein? Conta para a mamãe. O que você está fazendo hoje? Como é que está seu dia? Domingo, né? Domingo é dia de descanso. Você foi passear ontem, né? Ah, entendi. Está com sua luz? É. Opa! Opa! É. É. Mais um macaquinho. É. Opa! Opa! Você gosta do macaquinho, William? Tchuk tchuk! Tchuk tchuk tchuk! Hein? Tchuk tchuk tchuk! Hein? Tchuk tchuk tchuk! Hein? Fala com seu macaco. Hehe. Fala com esse macaco. Ah! Tchuk tchuk tchuk! Ah! Entendi. E como é que está? Ele está bem? Tá? Ele está uma beleza? Está uma beleza? É. É? Ah, entendi. Beijo, macaco, beija. É, dá um beijo. Conta pra mim. Você tá caindo, filha. Mamãe, pôs um negócio pra você não cair, você tá caindo. Hein, amor? Ô, pai Aça. É? É? Ah, entendi. Você prefere ficar assim? É? Hum, quer comer, né? Vamos comer? Vamos? Vamos? Vamos comer? Vamos? Fala, tchau, pessoal. Vou comer. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Hum, tchau. Isso, dá tchau. Te amo. É? A bandeira voa, filha. Hein? Né? Tá voando. Tá voando. Conta pra mamãe. Entendi. E falou o quê? O que você falou? O que foi que você falou? Entendi. Entendi. E você gostou? Gostou? Ah, que bom. Que bom que você gostou. Foi legal? Muito bem Entendi A bandeira está voando aqui Hein filha O que mais? Conta mais para a mamãe Conta mais para a mamãe filha Entendi, manda beijo Quase isso É quase isso Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo, um beijo Tenho que tirar a etiqueta Cadê você estava conversando com a mamãe até agora? Conversa com a mamãe Hã? 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 Eu me amo Manda beijo pra mim Te amo Te amo Manda beijo Manda Manda beijo pra mãe Cadê o peixe da mãe? Cadê o peixe da mãe? Entendi Onde você tava que falou isso? Quem falou isso pra você? Quem falou isso pra você? Foi? Quem falou isso? Quem falou isso? Te amo Entendi Entendi Cadê? Ó, vamos mostrar pras pessoas o seu conjunto Esse aqui é meu body, gente Esse aqui é minha calça, ó É a calça da mamãe Bonita, né? Que agora eu tô mais relax Sem a calça É E tem essa girafa que eu ganhei, ó De alguém, ó Um de vocês deram pra gente Essa girafa Muito obrigada Muito obrigada Eu gosto Né, filha? Hein? É isso, gente Assim tá saindo o desenvolvimento da Rebeca, então Nesse terceiro mês Eu tenho reparado também que ela tem prestado muito, muita atenção No celular, assim Nas imagens de celular Ela presta muita atenção nisso É muito engraçado Espero que vocês tenham gostado dessas nossas conversinhas A gente se vê num próximo vídeo, então Não esquece de deixar o seu gostei pra gente aqui, tá bom? Beijo, tchau!